Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão O meu xodota anota no forró, negaciando faz que vai, com passinho sensação Gingando assim, bate o pé que está pra mim, eu suspiro então ai ai na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão O meu xodota anota no forró, negaciando faz que vai, com passinho sensação Gingando assim, bate o pé que está pra mim, eu suspiro então ai ai na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão Soca, pa soca, maneira do sertão, eu pra cá você tá lá na batida do vilão